Professora, será que eu preciso abrir uma empresa? Não, você pode começar esse trabalho como autônomo, como freelancer mesmo, por quê? Porque você vai prestar os seus serviços para outras empresas, outros empresários, você pode emitir recibo para eles, tá? Então não tem problema nenhum, você começa aí na sua casa mesmo. Se amanhã você tiver um sonho de abrir uma consultoria, aí tudo bem, aí você vai conversar com o seu computador, vai fazer a abertura de uma consultoria em estações, mas você não precisa de nada disso agora.